Vamos adiante, você deve estar tremendamente curioso ou curiosa sobre realmente como trabalhar ou educar a vós. Tudo bem, eu vou fazer uma brincadeira para aguçar a sua curiosidade, vou dar uma demonstração aqui bem interessante. Imagine nós pegarmos um texto, e eu vou pegar um texto conhecido no mundo inteiro, que faz parte da Bíblia cristã, não significa que você precise ser um cristã, e aqui a minha percepção não tem nada a ver com religião, mas simplesmente por ser um texto universalmente conhecido em todo o planeta, que são as bem-aventuranças ou o sermão da montanha. Você já deve ter ouvido falar. E eu vou ler aqui com uma voz normal, natural, de uma pessoa que lê em público uma ou duas frases desse texto, mais ou menos assim. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que hoje choram, porque um dia irão sorrir. Ok. Eu expressei as palavras de uma maneira normal, comum, como qualquer pessoa. Agora peguem esse mesmo texto e coloquem numa voz qualitativa, de alta performance, e aí eu me inspiro aqui em um grande comunicador que serve de ícone de voz qualitativa da língua portuguesa, um comunicador aqui do Brasil, que é o Cid Moreira, que tem uma voz excelente e que teve o privilégio de colocar essa sua habilidade de voz qualitativa para gravar esse texto. As mesmas palavras, não mudam ponto, uma vírgula, e o Cid Moreira lê mais ou menos da forma que eu vou procurar imitar, vou procurar interpretar, e você aí vai perceber a diferença. Ele lê o mesmo texto assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que hoje choram, porque um dia irão sorrir. Tem diferença essa segunda forma que eu li o texto da primeira? Não vou dar a resposta. Você deve dar a resposta e vai começar aos poucos a entender aqui no curso por que a oratória é tão importante. Por que mais importante do que o que a gente fala para as outras pessoas é a forma como nós nos comunicamos. Vamos voltar ao tema que nós estávamos trabalhando. Primeiro nós falamos do medo e a gente começou a falar sobre a capacidade de ouvir. Um estudo do comportamento humano aponta que muitas vezes o que é dito na verdade está apenas encobrindo, escondendo o que nós não temos coragem de dizer, de ser explícitos, sinceros, verdadeiros. Você tem coragem de dizer o que você realmente pensa, o que você realmente acredita para as outras pessoas? Muitas vezes nós falamos algumas coisas, na verdade maquiando, escondendo o que realmente nós gostaríamos de dizer. Mas quem sabe ouvir e é um comunicador ou comunicador habilidoso ou habilidosa tem uma capacidade tremenda de ler as entrelinhas e de compreender que muitas vezes quando o namorado ou a namorada brigam e se agridem emocionalmente dizendo, você não é o que eu pensava, no fundo a pessoa está querendo demonstrar que ela ama. Mas dado as suas programações negativas e o seu desequilíbrio emocional, ela acaba dizendo o que não queria dizer e não consegue expressar sinceramente o afeto, o carinho, o amor que gostaria de estar demonstrando por essa pessoa. Alguém já viveu uma experiência dessas na sua vida? Imaginem como se dá isso no mundo profissional, quando você quer vender e muitas vezes a forma como você se apresenta ou oferece o produto, ideia ou serviço, acaba afastando o cliente e não cativando. Parece que muitas vezes estamos falando, na verdade, ou o que nós estamos falando é apenas um sinal para que o outro decodifique e consiga perceber. Ops, não é isso? Não, na verdade pode até ser mesmo o contrário do que nós estamos transmitindo com palavras. Acabei de dar o exemplo aqui de quando nós agredimos emocionalmente com palavras as pessoas que amamos em um momento desequilíbrio emocional. Marido e mulher brigam e aí se agridem verbalmente. Depois, o provável que aconteça é que se peçam desculpa. Por quê? Porque, na verdade, as palavras ditas não expressavam sinceramente o que a pessoa queria dizer, mas o desequilíbrio emocional fez com que ela dissesse aquelas palavras. Numa discussão familiar entre marido e mulher, pais e filhos, um casal de namorados, amigos, dizem um ao outro palavras negativas, agressivas. Na verdade, essas pessoas estão carentes, com baixa autoestima, com falta de amor próprio e essa é uma cena, e essa cena é como se fosse um alarme. A criança interior que cada um de nós tem e que não é só aquela criança vivida materialmente na nossa infância, é uma percepção do mundo, é uma percepção de nós mesmos, ela está gritando, esperneando e dizendo nas entrelinhas, por favor, me ajudem, me amem, me compreendam, prestem atenção em mim. E o objetivo real não é agredir ou tratar mal as pessoas que a gente te ama. Depois de entender um pouco o porquê da nossa dificuldade de falar em público, agora nós vamos começar a apresentar as soluções. O primeiro grande desafio é ser autêntico, sincero e ser você mesmo. Não esconda, conte a sua história, conte o melhor do que você é, isso encanta as pessoas, não importa onde você nasceu, quanto simples, humilde pode ser a sua história. Se você for verdadeiro sincero, as pessoas ficarão apaixonadas por ouvir quem você é. Isso vai fazer com que tenhamos uma facilidade tremenda de cativar e convencer os outros. Vamos treinar? Legal! Acesse aí o link de vídeos e também o material de apoio, onde existem exercícios para você começar a treinar a sua voz para se tornar uma pessoa capaz de cativar e ser altamente convincente. Trabalhar dicção, articulação, pronúncia, respiração e outras habilidades de um bom orador é o que nós vamos estar trabalhando nas próximas aulas. Um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!